Boa tarde, no Jornal Extra Clássico de hoje, eu vim falar para vocês sobre o desperdício. E aí pessoal, como vocês estão cuidando da água na casa de vocês? Na hora que vocês tomam um banho, escovam os dentes, ajudam a mamãe a lavar a louça, na hora de limpar o pátio e quem ajuda o papai a lavar o carro? Pois então, vamos cuidar do desperdício da água, porque se nós botarmos muita água fora, pode acontecer que o nosso planeta ficar sem a água pessoal. Então, vamos cuidar da água, porque o nosso Deus nos deu de presente a água que nos faz tão bem, que ela está presente em todos os lugares, não é mesmo? No céu, no ar, no solo, dentro da gente. Então, cuidem da água aí na casa de vocês, a Prof. Renan cuida da água na casa da Prof. E vamos falar para os nossos amigos cuidarem da água também. Um grande beijo, bom final de semana. Oi galera, muito legal essa semana que a Prof. Tainá criou um jornal especialmente para vocês do Extra Classe. A Prof. fez com muito carinho e a Prof. Tainá separou esse tema muito importante sobre a água, né galera? Sobre cuidar da nossa água, porque ela nos faz um bem muito grande. A Prof. Tainá deseja que o Papai do Céu abençoe o final de semana de vocês, continue cuidando da família de vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus, até semana que vem!